Vambora rapaziada, vambora que tá rolando agora, Enviance contra a Fnatic, o mapa é cobblestone nesse confronto E tem caixa da cama pra dropar hoje galera, tem caixa da cama pra você, droga de novo, coloquei na tela do jogo, caiu cara Esse bug do OBS desgraçado, vamos sentir pelo stream o primeiro round infelizmente galera Pessoal do chat do TS não dá spoiler, daqui a pouco eu apresento o pessoal que tá no TS, eu não apresento quem der spoiler hein Então vai lá Endo, tá valendo hein, enviando a equipe francesa do Apex, que eu chamo a MP, NBK, KNS, Rap, Control of Meister, Flusha, Kring, JW e Pronax Já tô conectando na Gold TV de volta, espero que não caia de novo, enquanto a gente vai vendo aqui a entrada do Fnatic Pelo que parece que vai ser um bom pro site B, eles estão com 4 horas, mas eles estão esperando aqui o tempo que tá passando E cara, eu vou colocar direto na Gold TV, porque não caiu ninguém ainda Não caiu ninguém ainda, então a gente vai na Gold TV, já estamos aqui de volta, não perdemos nada de ação, tudo bonitinho Aqui no Twitch.com, a vida do stream oficial da DreamHack Clutch Napoca em português do Brasil Apex esperando 40 segundos, soltando apenas, olha só, a calma, a paciência até esse momento E só pra confirmar, parece que foi realmente o Enviance que escolheu Mirage e o Fnatic que optou por conquistar de TR naquele mapa KNS conseguiu derrubar o Wolf Meister, isso quer dizer que o Fnatic escolheu o Campbell Stone KNS tá aqui se mexendo bastante, não conseguiu derrubar mais o jogador do jogador, ele tá com 1 de vida Não, com 13 de vida ali, enquanto olha só o Apex finalizando mais 2, é só agora O Fluxa, o JW, o JW caiu, o Fluxa é o último jogador vivo, são 3 contra ele, ele tá cercado Consegue uma eliminação, mas acaba caindo, é ponto do Envi 1x0, sai na frente de novo a equipe francesa E olha o perigo, hein O Fnatic no começo de round aí, no hold deles, eles fizeram um anti-Enviance que a gente chama aqui Que é o pistol deles dando pé ali e avançando na queda, né Eles fizeram, marcaram ali recuado, esperando o avanço do Rapp ali Mas o Evias não fez isso nesse pista, não É isso aí, galera, vocês acabaram de escutar a voz do nosso comentarista, o Showtime tá aqui todos os dias com a gente E também teremos aqui nessa transmissão mais vários outros comentaristas O companheiro de time, o Lucas, tem também o Gago, tem o Nan E eu tô esquecendo de alguém, tá não? Tô esquecendo de alguém? Não, tá tudo mais, né? Ah, então tá bom Showtime, Lucas, Nan e Gago aqui nos comentários comigo Enquanto o QNS tá avançando aqui pelo catch, ele pode encontrar o Bracinho do Prax Exatamente o que ele faz, ele consegue já essa eliminação Nós estamos, galera, agora nas playoffs do Major Nós estamos nas quartas de final da DreamHack Clutch na época de 2015 O Evias perdeu o primeiro mapa de forma de vacilo, né? Vacilo gigantesco deles, o Fnatic foi o melhor jogando de TR E acabou finalizando o jogo Enfim, esse acaba caindo aqui, olha só Três eliminações que o Fnatic conseguiu buscar nesse round Sobra só dois jogadores contra quatro Olha onde tá o Chuta W, tá aqui atrás do bom site A Enquanto o Apex tá pelo catch, ele pode até impedir a passagem da C4 Se a C4 for tentar passar por ali em direção Ah, mas a C4 vai vir pra B Round ainda que pode vencer o Evias Porque o Fnatic tá muito separado com 25 segundos de round faltando Olha o Apex agora aqui pela frente Vai segurar o Chuta W Mas o Kiyoshima vai se mexer, né? Porque ele vai chequear lá no outro bombe E isso pode fazer com que o Fnatic venha 15 segundos faltando Kiyoshima vai escutar os passes Enquanto o O finaliza ele Olha o vacilo do Fnatic agora Enquanto o Kiyoshima segura mais um E o Kiyoshima, aqui do bom site A Vai tentar finalizar o Apex Consegue isso E vai ter que recuperar essa arma pra ele Round é do Team Enviance 2x0 Vem 2x4 agora os franceses, galera Vacilou o Enviance de novo Pena que o Fnatic... Pena não, né? Deu sorte que o Fnatic vacilou mais ainda no final do round Espalhou todo mundo Mas o outro vacilo da Enviance, cara Quase que perde mais um eco aí Aí é balão psicológico, viu? Ah, o Fnatic aqui da moda depois das 15 Deveria ter juntado, escolhido um bomb logo e plantado a C4 Ficou muito espalhadinho procurando os plays Acabou prejudicando a própria Enviance E olha o Rappi agora ali por cima Tentou pegar os jogadores e conseguiu derrubar o JW Mas foi derrubado pelo Kriz, né? Equipe do Fnatic que vem pra um forçado nesse round E é um forçado até Interessante com dois rifles aqui Só que essa cano curto, cara De novo, eu não entendo Alguém entende essa arma? É o JW que compra todo round nisso, cara Olha o que a Pax me faz, cara Avançou aqui na Smoke e conseguiu derrubar o Fnatic Boa Avançada Eu não entendo esse cano curto Acho a arma mais inútil do CSGO Até Rambo melhor Ela é tão boa quanto a Swag 7 Só que ela atira um pouco Essa que atira um pouco diferente Só que essa arma aí na queda, brother É só uma bala Essa porra aí na queda é só uma bala, velho Tu cai pegando na testa, olha lá Olha só É, rapaz Deu dano Não, foi só uma bala Deu bastante dano ali Só que, assim, essa arma Ela não pode tirar muito longe Tem que ser muito, mas muito perto, cara A Mega 7 você pode tirar de longe também, cara É, diferente Complicou o round Agora só o Kriz aqui na jogada E ele não consegue fazer muita coisa 3 kills pra ele nesse round Bom ponto do Fnatic Ou melhor, não foi bom Por causa que forçaram, né Então, se fosse um eco seria excelente Mas foi um forçado Então não foi tão bom O que eu chego que quase entregou o round ali, ó Tava 4x3 Ele deu a cara no corredor ali Quase que morre o Polof E ia ficar 3x3 Situação bem computada da Envianza, hein Mas conseguiu ganhar o round, né É, o Fnatic começa o mapa arriscando bastante E optou Optou fazer forçado Atrás de forçado Bem, acabou Acabou forçando o 4x0 E agora O Rappi tá aqui por cima ali Marcando a passagem do JW Molotov efetuado pro JW Mas não passou onde ele gostaria de ter descido Mesmo que se precisou sobreviver a trocação HE foi na cara ali Do jogador Do Fnatic Enquanto o JW agora acelera o passo E acaba eliminado O Chima escondido Enquanto isso lá no meio O Fnatic foi derrubado Cai também o próximo HE E o Fnatic, né Não será dessa vez Que eles vão vencer no Echo Envianza Vai alcançando o seu quarto ponto Era o Fnatic que Escolheu Que Escolheu o Cabo Stone Mesmo sabendo Que o TRD tinha sido fraco Contra o Vect E por enquanto Está fraco contra o Envianza também Mas ainda não teve nenhum full armado, né Aí nos resta ver O que vai ser o próximo Você vê o Fnatic jogando Pra você ver que eles estão Bem confiantes do jogo Eles estão querendo jogar Essa Cabo Stone Os Xs estão sendo bem ousados As jogadas estão sendo boas ousadas Então Eles mostram que eles estão Um pouco confortáveis Nesse segundo mapa Dmd3 aí É, jogaram muito bem os Xs Mas Já está 4x0, né É, mas você já vê Desculpa Mas você já vê a mudança de postura Que eles tiveram contra o Vex Se fosse contra o Vex Teria pulado todo mundo Queda Morrido Já era outro hack Eles estavam muito soltos Contra o Vex Interessante O início de round agora do Fnatic Acho que eles soltaram vários Hs ali no Pra impedir aquele pezinho do Hap, né Dessa vez o Hap não estava ali por cima É pra sorte dele Tomou um pouco de dano ainda Com aquela Hs Quanto o Kness Está avançado aqui pelo Kett Ele preparou uma Molotovina Na hora que Avistaram o jogador na entrada Quanto isso lá no meio O Flush acertou um varado E acabou com a viga da Pax O Kness vai tentar trazer de volta Ele consegue avançar aqui Pelo Kett Encontrou pela frente O jogador Primeiro pro Nax Só que a Hs do Flusha foi boa O Flusha Como sempre Majors Milhando E como Tentando salvar o Fnatic Garantiu o Fnatic A semifinal Porque o Fnatic já garantiu o primeiro mapa Só falta mais um NBK Kiyoshima O Lof está pegando informação Molotov Molotov ali Para a posição do seu nome É mesmo E vai se mexer o Kiyoshima Na mira do KJW Foi derrubado A equipe do Envias Completamente fora Deste bombe Agora É a chance do Fnatic De Conquistar seu primeiro ponto Agora De ter jogador de terrorista NBK Vai encontrar o primeiro Lindo do Hs Para ser um Dwarfmeister Mas ele já não tem O companheiro dele Não quis nem saber Da história Que já foi embora o Rapp Lá dando a volta Para pegar os jogadores Para o outro lado E pode até dar certo Para buscar os frags Ali no finalzinho Nossa Quem levou Foi o Jotard Ai Jotard Vamos ver se o Rapp Consegue segurar os jogadores Na fuga O Flusha E o Krim Não melhor O Jotard E o Flusha Mesmo sabendo Que estava livre Do outro lado Resolveram sair Pela base de terrorista E olha o Rapp De estar No lugar certo Ou na hora certa Conseguiu a insignação Não sei por que Ele trocou de AK Preferiu a AK Aqui do Do JW Mas o ponto é do Fnatic É skin É skin Como eu imaginava que o Fnatic Vim com desempenho Muito alto Estavam querendo jogar Mandaram muito bem Nesse round JW fanfarrando Com a 12zinha dele Como sempre faz A economia apertada A economia apertada Do time CP Agora É Perdiu É Passaram Olha lá Pex Tomando uma banca na cara Quem é se marca Por cima do Smoke Não consegue a pescada E já recuo Da linha de cima Olha lá Da linha de baixo Agora vamos pra cima Onde está o Cat Pex Quem é se marcando Agora a escada verde Gastam o Smoke Pra atrapalhar Um possível avanço Dos terroristas E por enquanto Estão jogando na paciência Opa Lady Smoke Foi eliminado Aqui o Oshima Pelo Olaf O Flush tentou avançar E acaba deixando É tudo igual Nesse round De 4 contra 4 Contra o Fnatic Parece que vai querer Escelerar o passe Em direção a B O Flush sobe Ali no altar Encontra o corpo Do adversário Estirado no chão O Molotov sendo libertado O DK vai ficar Fora de posição Daquele bom Mas a Smoke Os próprios teóricos Vai dando Um pouco de conforto Pra ele O Flush vai entrando Aqui A Molotov vai atrapalhar A visão não Seguiu visão Por trás da smoke Por trás da barreirinha E aí O C4 é plantada 3 contra 2 O Flush vai vencendo Mais um round Que nem esse O Flush não vai conseguir Aproveitar ela Vai se mexendo bastante Mas é derrubado Pelo Pronax E agora O último jogador Foi derrubado também Pelo Pronax 3 kills pro Olof Mais nesse round 2 pro Pronax 4 envias 2 Flush Mais um belo round Do Olof Ele trabalha muito bem Esse corredor da B Voltando um pouco No outro round O Bida O Olof não matou um Mas ele escutou a movimentação Do Envy Us E falou pro seu time Voltar pra B Aí que eles ganharam o round E agora é mais um eco do Envy Us É mais um eco do Envy Us Ou melhor Primeiro eco do Envy Us Nesse mapa A gente já viu que eles são bons de pistola Mas eu acho que eles são bons de pistola Mas eu acho que ele está mais que esperto Que esse round seja econômico Da equipe do Envy Us Vai buscar uma passagem A grana Escada verde Smoke também Ele parece que vai que ele não é cimeão Mas por enquanto não tem Numa banho Nada Pra ele Procure no Varado Mesmo Passagem 55 segundos de round Ainda Vamos formar Se faz problema Aqui no 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 Suicida Poxa dominou Primeira passagem Aqui debaixo do esgoto O Apex está chegando aqui na frente Está colando ali na frente O Kines vai tentar se juntar Ao companheiro Para chamar a atenção O JW está por ali O Kines vai ajudar agora O JW já encontrou o jogador Doores e conseguiu Recuar com sucesso O Kines auxilia ele Nesse processo O Kines consegue derrubar o Pronax Enquanto os jogadores Põem embora Só que olha o Kines avançando Pegou o JW com pouca vida O Kioshima aqui na frente Pode levar o Flush também 41 de HP apenas Pro Sueco O Sueco vai encontrar o NBK Aqui na frente Ele vai tentando segurar os jogadores Mas olha o perigo Está manotado lá no outro Bobo Sight o Rapp Acaba caindo o Flush Do Bobo Sight Já o Rapp vai impedir Impedir o Punch Encontrou o Kines Consegue impedir o Punch Acabou o round O FANATIC PERDE Pro Econômico do Enviance Devou tanto a sério Até pediu que ele deu lá O Luquinha sempre muito crítico né Não é porque Assim o que é bom As vezes a gente fala e tal Mas o que é errado Tem que falar também Porque vocês é uma babação de ovo Que eu vou falar pra vocês aqui Não realmente Isso aí não pode acontecer Eu de execução muito básica Porque é um voar E um pro outro Falando Rapaz Tá errado O FANATIC é tão bom As vezes que eles esquecem De fazer certas coisas Que eles Não que Que são necessárias Pro round finalizar Então quando você comete Esse pequeno delito Pra cima de um Enviance Pra cima de um VP Você acaba perdendo um Echo Você acaba perdendo um Forçado Um 3x2 Um 3x1 Então tem que manter o foco Não pode perder o foco não A hora desse que ele suicida O NBK já consegue derrubar o Pronax Agora fica dropada por ali O Kyoshima já finalizando o Offmaster Tá o Flush ali tentando avançar Mas o Rapid já tá cravado de dar o P Não tem caminho livre por ali O NBK é derrubado O KS pega esse freg O NBK Levou o Kroins Que o Shima é o Flush E o round já tranquilaço Pro Enviance 6x2 Agora pros franceses É um jogo que era pra estar 4x3 né 6x2 já E se não fizer Fazer esse round aí O FANATIC vai complicar É eu acho que só não pode Deixar o FANATIC Fazer Mais de 5 pontos de TR Senão vai ficar Muito difícil Vamos ver Enquanto Foram dois que eles conseguiram O WP aqui no RAP O WP no JW Vai arrumar um pezinho pro WP aqui No elevador Mas vai encontrar com ele Melhor pro Officer Tom Um bom HS Frente o Kyoshima também Na fuga da região Mas não consegue ir na trucação O BK Marca ali na queda Kyoshima que tá com o WP do RAP agora Vai procurar a pescada Mas olha que faz o Apex Ele entrou na frente Acabou morrendo ali pro Wolfmeister Acabou vacilando O Kyoshima traz de volta o round Kyoshima O dia da RAP Ele tinha buscado o Wolfmeister também Então continua Igual O round conseguiu levar o WP Na pescada O Kyoshima vai ficar alinhando O roundback dele Mas olha Passagem pulando do Pronax Consegue derrubar o kill O NBK Traz de volta agora Mas aí É só ele Segurando esse bomb O Kyoshima com 20% de HP O Kyoshima vai Não Não tomou o tiro O NBK Vacilou hein Não esperou o Kinesse chegar Tentou resolver de uma vez por todas E agora É um x1 Kyoshima contra o Kinesse Os dois com uma situação De HP Muito Complicada E o Kyoshima com 20 segundos de round Vai ter que passar na milha do Kinesse ali O Kinesse vai recuando O Kinesse vai jogando seguro Agora o Kyoshima mostrou o fato Que ele tá aqui pro bom set O Kinesse voltou Pra tentar impedir a passagem Deu pro Bob E o Kyoshima encontra lá por trás Vroom 6x3 É o Kyoshima Joga demais né Esse round foi o Tem um talento pra jogar clutch Inacreditável É absurdo Calmo Ganhou um 3x1 Com 20 de HP Tudo bem que o inimigo também tava miado Mas era quem acertasse o tiro primeiro Ganhava Esse round foi o round do Da pizza né Os dois times entregaram muito No começo O fanatic pegou 2 kills E caiu 3 Foi muito estranho esse round É o jogo aqui de Kumado né Um entrega pro outro Ah uma coisa Se continuar essa sequência de entregaceira aí Esses times não passam de time grande não Pegar o TSM pela frente aí Virtus Pro vai se Vai se cumprir Tem que acertar essas paradas aí Na chave deles tem o Virtus Pro pela frente Tá nada fácil O que você tá comendo aí O Gago Parece que você tá meio que mastigando Eu tava comendo a Pringos Nossa Pringos essa hora da matina Rapaz Pra mim ainda tá de noite Ai meu Deus Muito bom Então daqui a pouco o Gago Depois aparece a tetinha aí Depois o Gago vai pegar um camarão E não aparece mais né Camarão de Pirinópolis Que eu tinha marcando aqui né Pessoal que não assistiu esse time ontem Tá viajando Mas pode assistir no Youtube da GA Mais tarde Youtube.com Bargames A cara no TV Onde tem todos os jogos Desse campeonato E agora vão vindo Os jogadores do Fnatic Em direção ao Simon 7B Boas smokes Boas flash Tira o que eu tinha na jogada Ele continua procurando visão Vai se trefando bastante O que passou pra ele pra trás da caixa E vai vir uma ganha do NBK A ganha foi boa Não nem tanto O que eu tinha agora É por ele trabalhar Por enquanto continua se mexendo Todo mundo caindo E eu na tela dele Agora cai o Kiyoshima Olha o JW Cara O que ele me faz Ele tá no JW Ele pega o presença Com a outra mão E avança que nem um maluco Encontra o QNS Queima a roupa E finaliza ele Com os shots de 12 6x4 Cara Tá sendo rounds muito Só rounds doido Cara O que que tá acontecendo gente Cara Mas a prática do Fnatic Você vai me desculpar Foi muito bem executada Pelo time do Fnatic Entendeu Foi muito bem Eu mesmo vou baixar dele Não vou confiar A tática dele Eu espero que o burro do showtime Acerta a smoke Quando não critica Os caras do jogo Que tão jogando Critica os companheiros Olha o JW Com a sua arma E toma Essa pra prender A não pegar cano curto Bala na cara Do NBK De Desert Eagle Aí o Chris De AK-47 Marca ali Um possível pezinho Pra preligar aquela arma Enquanto o Ruffmaster Vai limpar o Kiyoshima Aquele bom site O NBK Tá aqui por baixo ainda Não tem pezinho pra ele Rap Marca passagem do altar Aqui detrás da pedra Os Júlios e o Fnatic Já perderam Pra um round econômico Dessa vez Eles não vão oscilar Passagem vai acontecendo Aqui pro bom site B Rap Vai esperar a passagem Do Prunax Vai vir O Prunax por cima Passou pulando Rap não conseguiu Acertar os tiros ainda Já tá no bomb Vai pra ele plantar C4 também Vai vindo aqui O Off Derrubando o Rap O Apex C4 no chão O Off foi derrubado Mas ele levou 3 No processo E agora Só o Kines Tentando se virar E ele já caiu Vamos ver aqui na tela do Off Agora como é que foi Esses 3 frags dele Ele avançou Pegou o primeiro Segundo no spray Abriu ali Levou o NBK 6x5 Cara, filé é demais Assim, eu tô gostando demais Do jogo do Fnatic Entendeu Assim, entregou lá Tudo bem Pode entregar Aceitamos Entendeu O time deveu Você tem que tomar cuidado Não pode fazer isso também Vamos jogar mais certo O Kines Pegou o Dup É, o Kines Pegou o Dup Mas já passou pela mira dele O Flush Ele já tá lá no catch E o Kines Não tem essa informação Ele tá achando que tá livre Por causa que Chegou cedo pra ele Mas o Flush foi muito mais rápido O Flush não vai poder aproveitar Esse posicionamento Ele não tem o All Hack Só o NGOK Daqui a pouco Eu acho que eu tô falando sério Tchau 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 Ganhando a Mi 4 E aí acaba caindo o Rapp Agora O Apex sozinho No Bombside Vai tentar que se virar Pra ganhar o Vora Trocação Contra dois de lado Quase Lemos dois Consegue Agora finalizar junto Do NBK Agora o Flush Dentro do Bomb É finalizado E o Offmaster Acaba tropeçando por ali 7x5 É ponto do Envias novamente Mas o Fnatic já alcançou Aqueles 5 pontos Que se falaram Tem conseguido fechar esse round aí Tamo vendo que eles tão com execuções muito boas Tanto na A Tanto na B Eles tão trabalhando meio fundo Tão trabalhando bem queda Eles tão véi Muito bem nessa combo Na minha opinião Fnatic Provavelmente eles devem ganhar esse mapa Pro NAN e também com o Gag Né cara É aí você concorda com o NAN e com o Gag E discorda de mim Né Vaga Olha o pezinho Suicida O JD indicando o Kutu Pra mim Nem clicou O Rapp já conseguiu Derrubar o primeiro O Chris traz de volta Logo depois Esse round começou rápido E agora pode fazer uma trocação ali Pela Passagem do arco O QN está escondidinho O Olof Masi está ali na frente Vai rolar uma flecha pra ele dar a cara E lá vem o Olof Masi aqui pela frente O QN está escondido O Olof Masi tomando o Kiyoshima E o QN leva pro Naxi lá por trás Vai caindo a casa do Fnatic O Fnatic agora De um lado E o Chris do outro Vai o Chris E se juntaram ao Flusha E olha Nos duelos Vocês falaram que o Rapp ia brilhar muito Na Na Cable E o outro falou que o Olof Masi Ia brilhar muito Por enquanto o Olof está ganhando Vamos ver o Rapp de TR O Flusha pulando pra aqui Vai encontrar o QNs Vai entrar no Prefire Mas o QNs foi melhor O QNs foi melhor aqui no disparo E o Chris sozinho contra 4 Mas vamos deixar aqui a palavra pro Showtime agora pra ele terminar Se o Lucas permitir Fala aí Showtime Ah cara Deixa eu lembrar Ah então É que no jogo contra o Vex Pera aí No jogo contra o Vex A gente não viu o Fnatic realizar Essas entradas deles aí Que eles estão fazendo É Eu vou ter que concordar com o Gago mesmo Eles entraram meio do Foto-se de TR Tem eles E de CT Eles jogaram com posição invertida Uma vez Fizer a tática uma vez Que eu me lembro aqui O Fnatic Que essa mesma tática Porém que a esmo... Uma Duas Duas? Não Só não fizeram o smoke do Kyoshima ali Que é a passagem do... O cara que pula do Olof pra direita Eles não fizeram o contra o Vex Ah uma coisa O Wave de Earth Na minha opinião Não pode mais perder de CT Senão não vai conseguir fazer de TR não Mas eu falei Acho que esse sound está sendo forçado Eles vão ter... Não tem dinheiro pra mais pra armado O envio só pra você segurar as pistolas né Mas isso é um pouco complicado de se fazer no CSGO Os armas são muito overpowered Ou... É isso que dizem né Isso de jogar contra os pistols Boa smoke ali pra poder passagem pra caixa Ou pra quem sabe querer atropelar E é exatamente o que eles vão fazendo Atropelam por um smoke Mas não olharam o elevador E o que o Shima faz Aqui duas eliminações Vai caindo agora Os outros jogadores pro suicida O Flush deu a volta Mas... Só conseguiu levar o Kness Agora... Opa Ele conseguiu levar também o Apex Vai tentar fugir Não vai O NBK com 1 de vida Conseguiu garantir esses 3 frags E ganhar o round Pois é Que é uma tática pelo Fnatic Mas ele em vez Conseguiu telegrafar bem Conseguiu se manter no bomb E jogar junto O jogador do elevador ali Teve duas skills importantes Que são as skills que caem pro bomb E tumultou muito ali a parte da B Se aquele jogador Que pelo menos um Tivesse conseguido chegar no bomb O round poderia ter tomado outro rumo O Lucas O que você está achando Das pistolas do CSGO Cara Você acha que é difícil De segurar as mesmo? Pai, está roubada demais Vou falar pra você Aqueles caras do Liquid lá Esses pra mim São os melhores pistolas Que está até no mundo É só Eagle Então, pelo amor de Deus Quando eu vejo O Nitro É porque eu não vi o inglês Eu estou gringo Entendeu? Contra isso Eu já dou filho no console Morri Então você não Você não segura a pistola do Nitro Então Cara, às vezes eu dou uma balançada Agora é pro round Quem é que conseguiu buscar o JW O FAST levou o NBK Levou o RAP também no suicida Vai dançando O FAST consegue Porque o JWP Mas olha só O Kroen sentou um HS Mítico E agora é só o Kyoshima Que pode salvar Enviando esse round Será que o FAST alcança Esse sexto ponto Seria maravilhoso Pra ele Sexto ponto O Yoshima Tem uma smoke Pra fazer aqui Ele faz Pra tirar a visão do cara Da rampa Vai vindo aqui por cima O Pronax Não deu a cara pra ele ainda O Pronax Tá só de pistola Tem uma dada Pino no telhado ali Ele não pegou Agora o Kyoshima vai chegando Vai enfrentar o Pronax Primeiro O Pronax vai se mexendo bastante Agora vai atropelar ele O Kyoshima Deu o Dibre Agora é só o Krins Mas o Krins Tem o tempo no seu lado Que o Shima Clicou E vai Tomar na cara 9x6 Ponto Mais uma vez Do Fanatic Do finalzinho Desse metade É pessoal Eu queria Trazer a pergunta aqui Vocês acham que O Enviuas consegue fazer 7 rounds De TR No Fanatic Ah se vencer o Pistol Sim Que dá pra fazer Exatamente Tem que vencer Esse Pistol Independente do Pistol Digamos que o Fanatic Faça o Pistol Garanta 3 rounds O Enviuas É um time Que tem um Diferencial de TR Também Eles tem um gameplay Um pouco diferenciado Do Fanatic Mas eles tem um Impacto muito grande De TR Se o Rapp Conseguir fazer A jogada dele E agora Porque nesse De AWP Fica bem perigoso Esse moleque É rápido Vendo gatilho É como o Shou Falou mais cedo O Enviuas Tem uma boa característica De ser bem agressivo Mas essa característica É só de CT Ou também de TR Ah dos dois Cara Dos dois Eles são um time Muito agressivo É aquilo O Kudan falou Acho que é possível Se eles fazerem Mesmo não vencendo o Pistol Vai complicar um pouco mais Isso é óbvio Mas Se eles venceram o Pistol Cara Acho que vai ficar Até Acho que eles vão perder o jogo Se eles venceram o Pistol Eu acho que dificilmente Vão perder o jogo O TR deles Ainda mais Nesse mapa aqui Eles são São bons de TR Mas Depende muito do Pistol Porque senão Vão ter que ralar um pouco mais Rapaz Esse rap Tá faltando de respeito Com o povo Rapaz O cara tá socando papel Dentro do nariz dele Gente Eu acho que ele Você tem que estar na grifo Entendeu? Você tem que estar na grifo Você tá com o papelzinho aqui Vem aqui do ladinho Aqui ó Do lado Gente Entendeu? Não precisa fazer isso Pra todo mundo ver Ô gente Eu tô aqui Soando o nariz Ô rapaz Vai me desculpar E fora a asa que eles têm Que eu vou falar uma verdade pra você Que não é de Deus não O tal do francês Moço do céu Tem um repelente Embaixo do bré Ai ai Live pizza gente Olha o O Kairn Agora da imagem E jogador do Fanatic Agora membro da Na comissão Do topo da Organização Só assistindo aí Sua equipe Jogar esse mapa Round número 16 Agora Neste confronto Entre Enviuz e Fanatic Pistol round Fanatic de CT Envia de TR Quartas de final Da DreamHack Toda na época E olha a avançada Em direção Bom site B Da equipe Do Enviuz Não conseguiu segurar Ninguém Jato dado Já cai ele O Pronex Cai também O Wolfmeister Só o Krish Que pode salvá-los Mas Na saída da Smoke O NBK Encontrou com ele E o Flusha É a última esperança Do Fanatic Nesse round O que que aconteceu aqui Completamente Dominado Esse bomb Até tirar aqui Da tela do Flusha Que só tá com ele Não guardar Pra gente ver de novo Confusão Que foi Centrada Do Enviuz A confusão Que eles criaram No bomb Do Fanatic Enquanto Garante o ponto A equipe do Enviuz Ainda tirando A arma do Flusha No final O Jota dado Deu uma piradinha Ali O que nem A céu Do meio da Smoke Conseguiu matar ele Ainda lá Em cima do corredor Mas O Enviuz Atropelou Nesse pistol Não morreu ninguém E Complicou Pro Fanatic É Também acho que Era meio necessário Esse pistol Pro Fanatic Acho que eles Dormiram um pouco No ponto No pistol De CT Não tava bem Concentrado Porque Envia-se uma tática Bem rápida Dizer que são rápidas Simples E com pode Abação de tela Apenas E Pegaram esse pistol Muito rápido Muito rápido mesmo 3 kills Na velocidade da luz Isso não pode acontecer Não Detalho aqui Pra esse round Que o Fanatic Não forçou Compraram CZ Dos artigos Não gastaram Um todo Tá avançadaço Aqui Encontrando o Kyoshima Mas Acabou que o Kyoshima Levou A vantagem Pra cima dele O NBK Enquanto isso Tá aqui Avançando Enfrenta o off Off Com CZ Com CZ Apenas 14 HP Mas O Hyde Consegue Finalização Mas não tem O Hyde Pra jogar Esse round Mais equipe Dos terroristas Vai entrando aqui O NBK Procura O Flush Vai por cima Vai se dando Muito mal Olha o HP Do Envy Olha o perigo O Prince Deixa eu passar o Apex Eles vão correndo agora Em direção ao bom site B O Prince vai poder Rotacionar também De acordo E o ProNax Pega a informação Ele tá escutando Esse jogador de stories Correndo pra lá O Prince marca de longe O Flush Tem que ficar um pouco mais perto Tenta marcar a passagem Não consegue Enquanto o ProNax Tenta enfrentar os jogadores Mas nesse tempo Respeitando eles O Apex Com 100% de vida Vai enfrentar os dois jogadores E foi a sorte Do Envy Que ele enfrentou os dois Porque o resto do time Tá todo mundo Muito morto E quase que o Prince Leva eles passando Desmoke Cara Foi muito perto Dos tiros dele 10 a 6 Pira 11 Será que Se tivessem colete Os jogadores de fanatic Venciam o round Eu acho que Teria muito mais chance Por causa que eles ficaram Com É Muito mais chance Com certeza Talvez sim Mantariam mais tiros Talvez sim É Eles Que não morreram Tanto pra HS Eles morreram mais Que Tá lá o rato Já O rap já tá no meio Do caminho Vai segurando a rotação Entrou pra buscar O Pronax Tem um off-master avançado Já foi atropelado Opa Caiu o rap ali agora Contra os dois Últimos jogadores O Prince de um lado Jota o lado do outro O rap tá esperando Que ele vem por baixo Apareceu ali em cima Mas ele conseguiu levar A melhor E vai também finalizar O Prince Pelo suicídio Desceu sozinho Esse cara na queda Esse cara é sujo Ele escuta muito bem Ele sabe exatamente Pelo som Onde que a galera tá Então ele escuta o passo Que ele já tem confiança Já desce da queda E já vai pro outro lado Quando você menos vê Você só vê o pezinho dele passando É Razer né Deve ser né E sabe o que no melhor preço Da Razer Você se encontra na Norte da GA Isso aí Aqui pelo meio Faz uma bang Prontando segurar os jogadores Enquanto Ninguém avançou pra cima dele Ainda não Não, não é Não é Razer Não é brincadeira Mas a Razer Também é muito boa Também conseguiria escutar isso tudo É Puxa Marca aqui na frente O Catch Prepara uma bang Aqui pra Dar a cara Mas Só vai fugir com ela Só fugiu Mas ele procura Uma visão por dentro Da Smoke A equipe do Invious Dominou Ali a passagem do Catch Por completo Esse round é muito importante Cara Pros dois lados Se o Invious O cara lentiu Desce um terceiro O Fnatic vai pro Echo De novo Ele já é 14 E aí já vai tendo Chances de empatar Com o Fnatic Se o Fnatic vencer Pode começar a crescer A partida O Fnatic ficou cego Na hora de dar a cara Ele vai ser derrubado Pela frente O Fnatic também Não ficou muito bem Com a bang do próprio companheiro Se cegou um pouco ele Vai tentando se virar Aqui pela frente Do bomb Caiu também Tinha quatro jogadores Esse bomb O Fnatic Mas não Vai dando o suficiente Para segurar o round O Prince vai marotando Conseguiu Conseguiu ganhar Dois jogadores Desse round O Prince Enquanto o Pronax Levou o C4 C4 dropado Agora ele Enquanto o NBK O Pronax pode trabalhar Com o tempo Dez segundos Clicou O NBK Vai dar a cara Enquanto o Pronax Não Puxou a arma Vai ficando trocando De arma Na frente dele O Pronax sem defuse Vai se esconder agora Enquanto o NBK O Molotov no caminho Vai poder passar O Pronax Passando por trás Do caminhão O NBK vai saindo E se ele conseguir Chegar até o catch Vai ficar muito bom Para ele O Prince Contra de frente Mas o NBK Acerta o HS E garante O décimo terceiro round Para o Enviance 3x6 round Crucial na partida But Crucial na partida O NBK Que tem Muita eficiência Em clutch Eu acho que Do time francês Ele é um dos melhores Do clutch Fnatic Que dá um pouco de mole No final desse round Na minha opinião O Pronax Caso conseguiu reverter Esse round Mas É isso aí Manteu o foco E tem que buscar agora Depois desse eco E o round tem que ser feito Eu não tava na tela do Olaf Infelizmente Eu não tava na tela do Olaf O Apex Não entendeu O que aconteceu aqui Quero até pegar O replay na stream Se possível Deixa eu pegar O replay na stream Ah também Não tava Pode falar Eu acho que Essa flash Que eles erraram Segando o Olaf Custou muito Custou muito O round O Olaf tentou pegar As outras ali E o foco Flight B não conseguiu O que muda Do Olaf Nem eu Nem esquece Lá pegamos Ninguém acreditou No Olaf Mais nesse round Agora 4 contra 4 O Queen No meio desse smoke Vai tomar um tiro Do NBK Não tinha nenhuma informação Talvez alguma coisa auditiva Um som Mas A princípio não Enquanto vai vindo agora Jogadores em direção Album site Vão limpando É só o Pranax Tenta barotar por aqui Se os jogadores não olharem Ele pode ainda Fazer um estrago Encontrou o Kyoshima de frente Que olhou E aí Garante o O kill NBK 3 kills O Apex mandando de nada De nada Cara Que que é isso gente Tem que meter um português Misturando francês E um suéco Que que eles estão fazendo Um rei De nada Rapaz Vai falar Liga pra Você não precisa Falar de nada Vai conversar francês Pra lá Não vem falar Liga português Não que Você é bom Mas não Entendeu Nossa Eita É peça Pega leve Olha agora Passagem dos jogadores Terroristas em direção A saber É o round Pra conseguir o matchpoint O Enviance J2W Marca aqui a passagem do Kyoshima Kyoshima tá cravado ali Na flechinha Ponto Apex tá indo suicida ainda J2W com 4 de HP Vai ser atropelado Pelo suicida Tenta segurar ele O Flanax Só consegue derrubar o primeiro NBK Traz de volta Tá com C4 com ele Mas veio Com uma grande na mão E acabou caindo Cai também o Kyoshima Agora vai trazendo de volta O round do Fnatic Enquanto o Kinesi Tá chegando aqui Vai botar a cabeça Mas ele acabou Tentando atirar o mais cedo possível Não o mais preciso Acabou caindo Enquanto o Rapp Tenta salvar Já levou o primeiro Sabe que ele tá preso Nessa região E o Flanax E o Flanax E o Flanax De A W Consegue derrubar 7 pontos pro Fnatic 14 pra Enviance É o Flanax É o Flanax Tá sofrendo com segurar o Enviance Cara É Vão ter que dar uma sequência boa Tem uma sequência boa de rounds aí Pra poder Deixar o Enviance Com um pouco mais de meio De meio Lembrei do outro Major Hein Mesmo placar Dos dois O Flanax Que virou E ganhou o mapa É Minha única preocupação aí Da parte do Flanax Que eles tem que ter É o Rapp na queda Que eles tão moscando Várias vezes E ele tá aproveitando Tudo bem que ele não tá pegando O kill agora Mas Deixa Continua nessa aí Pra você dizer Que estraga Que esse cara faz Nessa queda aí Enfrenta os caras Aqui no meio Consegue fazer o recuo Agora Aquela desses dois Fica boa Com o ânimo Do Enviance No final do meio Dia passado Completamente aí Estruiu Enquanto o Olaf Master aqui Tenta marcar passagem Vai cortar o Apex Que o Seville Com um bom posicionamento Na primeira alimentação Vai recuar aqui Pra dentro do Bomb Esse que já pegou O primeiro kill Preciso do Flush Nesse round Chama a atenção Do Bomb Satear Mas vai voltar Estacionar O Jotardaro Opa Caiu ali O NBK O Jotardaro Tá aqui Por cima do Otara Ainda assim Que acabar a smoke Ele vai poder pegar Informação Que não tem ninguém Lá por trás Isso é muito bom Pra equipe Enquanto o Apex Perguntou se ele tomou Tiro varado O Rolf Respondeu que sim Enquanto vai vir agora A entrada dos jogadores Para esse bomb site B O Pronax Não vai ver ninguém Mas o Jotardaro Colado na frente Conseguiu derrubar o Kiyoshima O Pronax Na hora que se virou Passou o Rapp Atra dentro Mas o Rapp não percebeu Onde estava o jogador Conseguiu levar esse Pronax O Kiyoshima Também pegou um frag Agora só o NBK Planta essa 4 Que ele abaixa aqui Reza E consegue colocar Bom no chão É um contra dois NBK tentando dar De cima de um punch Conseguiu levar o primeiro Agora só ganha o segundo Mas não vai ter como Kiyoshima Tava com muito mais HP Com arma melhor O NBK Tava só de Glockzinho Naquele momento E é 14 a 8 É o Pronax Deu um pouco de sorte Nesse round O primeiro que passou Ali no corredor Não olhou ali Onde o Pronax Estava E a Smoke Estou bem Nesse momento E é aquilo O Fonax Tá sofrendo Pra segurar o NBK Mais uma vez Sofreu Mais um round Forçado Da NBK Aí Pessoal no chat Tá reparando O O adesivo Na arma do NBK O NBK Que tem uma K47 Com adesivo Do NBK Tem um adesivo Do Scream Do Média Passado Na época do 2021 E tem um adesivo Da Luminosity Ele que é bem amigo Que tá sempre Comemorando No Twitter Com o cara Vitória Mas acho que ele ficou triste Ele comemorou Inicialmente Que a Luminosity Vencer do FNAC Depois ficou triste Vai ter que enfrentar eles Aqui nas quartas de final Cara Eu acho que esse negócio De desivinha Eu tô achando Que ia dar uma resinha No Kib Viu moço É que eu ia falar Na mão o jeitinho dele Ele não me engana não Já vi ele pessoalmente De um palenzão Barbudinha Tá num gosto NBK Sem vergonha Dota da W aqui pela frente Mag7 em suas mãos É um perigo essa arma Ele vai deixar Porque o chame passar Não Não é nada disso Ele levou primeiro O Queens Contra isso Atropelado Aí o suicida O Pronax consegue derrubar um Mas também cai Aí o Prunax vem Nas costas Vai sair do smoke O Prunax tá vindo no walk Vai encontrar todo mundo Mas não O Dota da W Ele levou todo mundo ali Por baixo Agora troca de arma Mas é morto pelo reto Não sei por que ele resolveu trocar Ele tava com pouca bala Na K Tava muito esse round hein velho Pelo amor de Deus Tava com 10 se eu não me engano Mas É É Bem confuso nesse Zona de Jota da W Mas jogou muito bem esse round aí Não Porquim da India Como sempre Nas loucuras dele Fazendo round velho Inacreditável Tem essa facilidade Pra fazer umas loucuras E dar certo as vezes Tudo bem que muitas vezes Dá errado Mas quando dá certo É isso aí velho É round Importante Na carteira do Fnatic Eco agora do Enviance Também não é brincadeira não Tem que ter muito cuidado Olha o Flush travado Errou o T-ARP O Flush tá inventando História de novo Jogando de AW Ontem eles tomaram Alguns rounds por conta disso Lá no overpass Contra o C9 Enquanto o Rolof vai avançando Yenny Kiyoshima NBK aqui pela frente Vai encontrar agora O primeiro na passagem Off Mas é morto Em sequência Enquanto isso Procura a eliminação O Apex faz passando agora Em direção Aqui ó Encontrar o Chris de lado Mas rolou uma flash Na cara dele Faz com que foi o próprio companheiro Que cegou Atrapalhando tudo Mas mesmo assim O Enviance consegue O domínio do Bombe Saita E agora É só o JTW Eliminado O Fnatic Tentou ficar bem recuado E deu tudo errado pra eles É cara O vacilo que eu envio Estava tendo na Mirage O Fnatic Estava tendo aqui na Cubastone O segundo é Que eles perdem já E Complicou Complicou E é Olha o round do Fnatic Cinco pistolas Cinco pistolas Fnatic se não tinha certeza Se não tinha certeza Que era eco Sabia que era forçado Ficaram com os jogadores Avançados no fundo Era flush no meio De começo ali Depois estava no fundo Mano Posicionamento arriscado Pra cima de um time Que é bom Vai tomar eco Vai tomar eco Tem que ficar recuado Tem que jogar junto Tem que trabalhar flash Tem que trabalhar backup rápido Não adianta Eles que arriscaram muito Esse mapa inteiro E o Enviance Vem sendo O mapa de score Do Fnatic É assim que o Fnatic Fez mais cedo Agora Vencendo a miragem Aproveitando os erros O Fnatic Aproveitou os erros Naquela ocasião E agora Enviu os Aproveita os erros Do Fnatic E olha o que acontece Caiu na cabeça Do Pronax Do Rap Dessa vez O Pronax Levou a vantagem O JW Quanto isso Vai se mexendo no gomb Vai levar um Mas acaba caindo depois E aí Sobram dois jogadores O Khinis faz uma bang por cima O Pronax Com seis de HP Os jogadores já sabem Que ele está Imaginam que ele está Aqui pelo suicídio ainda Ele que vai se tendo no passo A gente podia ter que pedir o punch Porque o Khinis Concei a eliminação E o Khinis Cai pro Apex Repete o resultado Só que agora A favor do Enviuas Tudo igual Um mapa pra cada um E nós iremos Pra uma cache Pra definir Esse confronto Entre Fnatic e Enviuas 16 a 0 Pro Enviuas É Vai ser um jogo complicado Pro Fnatic E essa cache O Fnatic Não tem um histórico Tão bom Na cache E os erros Que o Enviuas Cometeu Claro que não foi De tanta proporção Igual o Enviuas Cometeu na Mirage Mas Dois Perderam dois Ecos O Fnatic Nessa Cumble E pode custar A classificação deles Claro E vale a pena Lembrar daquele round Que o time do Fnatic Tava vindo bem Tava 6 a 2 E eles perderam o eco E tava 6 a 3 Eu acho Que eles perderam o eco E eles tiveram Que fazer Um forçado Um semi Aí depois Já perderam o semi E depois desandou Então Tem que tomar muito cuidado O time do Fnatic Nesses principais Rounds Que tipo assim O cara tá meio sem Armas Joga junto Joga no coletivo Entendeu Assim Eu tô tentando ensinar Um time do Major Tô Tô Porque fez errado Perdeu Alguém tem que vir cá Consertar né No caso sou eu Olha só Olha só O Fnatic Que há um mês atrás Perdeu Não há dois meses atrás Perdeu Uma cast Pro Hellraiser E perdeu Uma cast Pro Invious No mesmo dia No mesmo dia Tem que pra que inventar Vai puxar Vai puxar WP Pra que Contra o Invious Puxa logo A K Puxa a Cout Dá duas balas Para o rush Faz uma flash decente Aí não Quer ficar no Cad A DAP Tomando flash Olhando pro chão E errando pipoca Tá né Ó Cara a verdade é que Se eu tô num fanatic O que eu faço Eu pegaria o coach Desse e falava assim Ó Vai lá no MAC Lá buscar um MAC Pro Fluxinha Que ele tá precisando Cara não dá pra entender O cara me manda Uma WP Da Caban Stone Não Primeiramente Beleza Você vai jogar de WP Joga recuado então né Faz ele a sua Divulgarzinho Porque ele começa A jogar agressivo E dá errado Aí ele faz o que Pega a WP E começa a jogar agressivo De novo Que dia que vai dar certo isso Nunca Complicado